O senhor encerrou quando ele estava falando, eu queria mudar a orientação. Não, presidente, não. Eu queria mudar a orientação. Eu queria mudar a orientação. Já estava até te avisando aí. Deputado, deputado, eu tenho tido aqui a condição democrática em todo momento. Não, isso não foi democrático, senhor presidente. Deixa eu explicar para o senhor. Isso não foi democrático. A obstrução, veja, a obstrução é um direito. E o senhor contribui com a obstrução quando é da parte do governo. Quando houve, por exemplo, com a PEC 3 de 2023. E quando todos estavam aqui obstruindo e quando teve que fazer a mudança de orientação, o senhor concedeu o tempo necessário para isso. Eu respeitei a fala do colega Helder Salomão, não o interrompi, ainda que tivesse dado o quórum, para aguardar ele finalizar e mudar a minha orientação. E o senhor, de forma sumária, não permitiu que eu pudesse finalizar a minha orientação. Deputado, a obstrução... Não, se o senhor vai conduzir dessa forma, e eu tenho um profundo respeito por tudo que nós já tivemos aqui, enquanto fomos governos e o senhor era da oposição. Sempre tivemos uma relação respeitosa. Mas, se vai conduzir dessa forma, nós teremos também que conduzir de uma forma também mais ríspida fazendo a nossa obstrução aqui. Porque estamos sendo tratados com falta de respeito hoje. Só para a nossa relação aqui. Eu entendi a fala de V. Exª anterior, não interpretei como ameaça, porque a V. Exª não me ameaçaria. Mas, então, nós vamos fazer obstrução e tal. Obstrução é um direito permanente, independente do meu comportamento. Claro. Não, senhor presidente, na verdade, volto a falar... Sim, volto a falar que nós sempre tivemos aqui uma relação muito cordial, respeitosa, e, obviamente, que os embates aqui, muitas vezes... Nós estamos a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico. Está iniciada a votação. Muitas vezes nós temos aqui embates mais acalorados, que são da política. E, obviamente, que num momento como esse, em que nós temos aqui um direito nosso, como é a obstrução que estamos fazendo, e temos esse direito cerceado, um direito que é um direito da minoria, é óbvio que nós ficamos um pouco irritados com esse tipo de comportamento, mas, validando aqui a sua postura de sempre, V. Exª demonstrou aqui que é realmente uma pessoa democrática, respeitosa, e deixou aberto para que nós pudéssemos voltar a essa votação. E, da mesma forma, uma concessão da nossa parte aqui está sendo feita, já que nós estamos aqui abrindo mão do direito de obstruir a nova votação. Porque nós teríamos direito. Porque, a partir do VAR, que verificaram que eu teria o direito de reabrir o painel, eu teria também, novamente, direito de começar a nossa obstrução. Mas, eu quero aqui falar a respeito do projeto, e, obviamente, que o PL e a oposição estão orientando o não. E não é porque nós somos contra os pobres, pequenos agricultores, cooperativas, seja lá o que for, como muitos aqui tentam trazer em seu discurso, discursos muito bonitos, eloquentes, que, na verdade, escondem a verdadeira intenção desse projeto, que há uma economia que não tem nada de solidária. É uma economia comunista. E alguns aqui até falavam de forma jocosa quando alguns deputados estavam falando a respeito disso. A PEC em si, ela insere esse princípio da economia solidária, que conflita com princípios econômicos que já estão na nossa Carta Magna, como da livre iniciativa. Mas, mais do que isso, há um projeto aqui para regulamentar essa PEC, regulamentar esse princípio da economia solidária, e que demonstra o seu viés ideológico. Por exemplo, aqui, no artigo 4º, inciso 5º e inciso 7º, o artigo 4º fala que são considerados empreendimentos econômicos solidários aqueles que possuem concomitantemente as seguintes características. E aí tem um rol, o inciso 5º fala distribuir os resultados financeiros da atividade econômica de acordo com a deliberação de seus associados, considerando as operações econômicas realizadas pelo coletivo. Inciso 7º, destinar parte do seu resultado operacional líquido para auxiliar outros empreendimentos equivalentes que estejam em situação precária de constituição ou consolidação no desenvolvimento comunitário e para a formação política, econômica e social dos seus integrantes. é querer fazer caridade com o chapéu dos outros. É óbvio que nós devemos sempre buscar dar iguais oportunidades para todos, fazer com que hajam oportunidades para prosperar as pessoas na nossa economia, no mercado, mas não forçar dessa forma, não criar mecanismos que vão confrontar a liberdade dos indivíduos. Hoje, as cooperativas já existem, elas já funcionam, elas não precisam dessa constitucionalização, desse princípio, que só vai gerar mais gastos públicos, que vai gerar mais conflitos, vai fazer com que a nossa economia perca a sua liberdade. Por isso que nós somos contrários aqui a essa proposição. É inacreditável que tenhamos que tudo colocar na nossa Constituição. É tudo querendo buscar mais direitos. E com uma alegação de combater a desigualdade, como bem destacou aqui o deputado Gilson, a desigualdade social não é um problema. Existem países com muita igualdade social, como a Venezuela, como a Nicarágua, como Cuba, e que as pessoas estão niveladas por baixo. O que nós devemos combater é a pobreza. E isso já está como um princípio constitucional. O combate à fome, à pobreza. O que nós devemos é buscar formas de realmente isso se efetivar. Mas a desigualdade social é natural, porque quanto mais uma pessoa produz, quanto mais ela tem condições de prosperar, mais ela vai... Presidente, peço que possa interromper o meu tempo, resguardar minha fala, por favor. Está transcorrendo. Tem muitas pessoas falando. Então, a igualdade social, a desigualdade social, ela não é um problema. Isso é um grande clichê. Dizer que nós temos que atacar a desigualdade social. Se realmente querem atacar a desigualdade social, eu acredito que muitos deputados aí, eles têm que começar a pensar em distribuir a própria riqueza. porque estão entre os mais ricos do país também. É óbvio. Mas o que nós devemos atacar é a raiz do problema. É a pobreza. Dar condições mínimas para as pessoas sobreviverem, subsistirem, poderem ter dignidade. E não querer. Ah, vamos tirar dos mais ricos para dar para os mais pobres. Isso não funciona em local algum do mundo. E não, vamos tirar dos mais ricos.